Música Boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Facebook do Portal em Tempo Eu estou aqui com o Lucas de Oliveira Uma alçada foi encontrada aqui no bairro do Coroado, no Mário de Mata, próximo à Universidade Federal do Amazonas E o Lucas suspeita que seja a alçada do irmão dele, Thiago Costa de Oliveira, que desapareceu em maio de 2015 Lucas, o que te leva a crer que essa alçada seja do seu irmão mesmo, de fato? Porque foi reconhecida a roupa, foi reconhecida a característica dele, a alçada dele Eu reconheci ele porque é meu irmão e eu reconheci tudo o que foi dele Vocês me contaram mais alguma coisa além da roupa, do Thiago lá dentro? Não, foi feito tipo uma casinha aqui, ele mesmo tinha feito, acho Quando o Thiago desapareceu, ele era envolvido com alguma coisa? Como é que ele era com o caso? Ele era um rapaz, vivido com a vida, ele era inteligente, muito esperto E qual é o sentimento que fica agora para vocês? É de destreza, né? Na meta Não, é isso não Não, é isso não Legenda por Sônia Ruberti